Oito de história do Bukhina, que eu tenho que esclarecer, mas eu estou a fazer aqui. O Bairro foi no Arrugia em 1975, eu estou a fazer aqui, o partido Freitlin, que é o partido único, que organiza o povo, e a base de apoio. E eu estou a fazer aqui, eu estou a fazer aqui, eu estou a fazer aqui, e eu estou a fazer aqui, o partido Freitlin e a ideologia comunista. Mas eu estou a fazer a reorganização nacional, desde março de 1981, a reorganização nacional foi unida em nós, e tem a ideologia na parte comunista. Agora eu quero que eu estou a fazer aqui, 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 em 1982 para 83, eu estou a ter mudança, a ideologia, mas eu vou fazer aqui, eu estou a fazer aqui, o Partido Freitlin, que é o Comitê Central do Freitlin, e o Comitê Central do Freitlin, mas eu estou a fazer aqui, então eu estou a fazer aqui, eu estou a fazer aqui, do Partido Freitlin, nós temos ideologia marxista e a base de apoio Estamos na ilulic barac, nós, Hacarac, Ucumã. Mais bem, Quadros Revolucionários Sira, Jovem e Sernê, Bá, Lá, Bá, Lá, Mãe, Deancatac, Maromag Laiha, Naliga Fira Maromag. Hoje, na ilulic sira, César Antia, Hussi, Fretilim, Hanoi, Catec, Benheira, Ucumã, Haufretilim, Igreja Laiha, Maromag Mós Laiha. Pergunta, Nascenet. Seia 3 de março de 1981, Cetáu, Marxismo, Leninismo, Maoísmo, Lós. Marxismo, Leninismo, Marxismo, Maoísmo, Comitê Central, Sem base de apoio, Reúne e a Laline. Primeira reunião, BOT, Comitê Central, Fradilinia e a Cebada, Rúdi Organiza, Setores, Comissariados, Díe que tem tempo, Estamba, Bela Organiza, Lai, Lai, Ulugné, Arbirurete, Mas, Né, Cada Conselho, Ida, Ia Comissária, Ida, Ia Comissário, Político, Ida, Ia, Juntos, Ia Comandante, Setor, Ida, Díe, Ia, Organização, Ia, Maio, 1976, Primeira reunião, BOT, Comitê Central, Fradilinia, Importante, Tebudebes, Bato, Arefuno, Ia, Soibada, 1976, Maio. Segunda reunião, Neve BOT, Comitê Central, Né, Ami, Barrodo, Ia, Lalini, 1977, Tujo, Tujo. Ia, Naba, Começa, Moço, Ona, Ideologia, Marxista, Né, Começa, Ona, Atu, Laos, Raburas, Atu, Ramete, Liudan, Nicolau, Lobato, Saite, Eus, Seminário, Mas, Ema, Ida, Mejo, Tu, Conhece, De Voto, Tebudebes, De Voto, Necatec, Reza, Ba, Misa, Laos, Anese, Ita, De Ancatolic, Catolic, Catolic, Hala, Hala, Tia, Igreja, Mesa, Pobot, Domingo, Né, Lúdico, Hala, Missa, Feri, Cô, Catua, Sirma, Hala, Ita, Soven, Sira, Ita, Lai, Imi, Soven, Sira, Hala, Ba, Oto, Vadiu. Nicolau, Lobato, Lúdare, De Voto, Ida, Né, Ladun, Simo, Tamela, Simo, Né, Depois, La Particibona, Ia, Reunião, Membros, Comitê, Ex-membros, Comitê, Central, Barra, Simo, Simo, La Fiera, Obel, Barruzo, Bacira, Inara, Feliciano, Simo, 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 Inara, Abel, Arsina, Simo, 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 Filomeno, Paixão, Simo, 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 Baratang, La Barra Clio, Mas, Lubukunida, Imbel, Russo, Tambas, Si, Nemos, Participan, Ba, Sai, Ia, Runiau, Nelaren, Nicolau, La, Participa, Tamba, Sindicata, Contra Malona, Contra, Nenia, Fier, Nbe, Nia, Ia, Amigo, Tu, Kunhesi, A, Tu, Ré, Tu, Tu, Han, Himu, Café, Nenia, Reza, Mes, Pesac, I, Tu, 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 Na, Sae, Na, Ha, Nia, Se, Reza, Devoto, Te, Te, Nenia, Estamos ao conhecendo o meu colega. O dia é o último dia de reunião, e a Lalini, 77, em almoço, para a reunião. E a reunião no bar, com o marxismo. Marxismo, e revolução, e tem o hino nacional, e o hino nacional nem responde para a situação de no bar. Quando tem o imperialismo, inimigo dos povos, nem temem. Ocidente, América, Europa, Austrália, nem é que tem o imperialismo tamboruluk, e tem ela para Andingin. Socialismo, rassouro, imperialismo. Revolução, 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 quando vai, aturuntia, rico, sirne, hoje, povo, marca serviço, nessa, siratenta, ira, Rússia, União Soviética, China, e, fatembar, baratá, nem é bagreia, socialismo. E a barique, e a reunião, e a março, setenta e seis, barique lá, ou sala, faturil, tambor, comandante, siria, o lúquo, sargento, sargento, serne, haré, vai, tine, condições, funo, siria, sindicata, e da, laia, que bit, a, tu, a, soro, inimigo. E a barique, e a, e a, faturil, discute, o inoçá, maga, ato o seu apoio, voce, liu. Discussão, bota, poteves, discussão, bota, poteves, voce, que tu, a xa vier, Nicolau, de, saída, maquita, precisa, e, dané, maquita, buca. Ossi, revolucionari, Sira, la aceita, a, tu, mai, ossi, rai, Sira, e te temi, ocidentais, né? E, 31 de dezembro, 75, ao acompanha, Nicolau, amibá, e, e, same, amibibisi, tumtobasame, batoyak, craikituan, Nicolau, Rogério Lobato, ao, o subote, Rogério Lobato, se lembra, quando vai, conversa, Amirusa, rádio, alerido, o relatório, ao, inbá, Nicolau, O russo, o reto é um apoio que lá. E de precisas, também, Kila Tvárak, Maca, Mauser, E Miki, Xenei, Menei, Hanoi, Mauser, Bótka, Kika, Klótka, não sabe? Mauser, Segunda Guerra Mundial, Línea, o G3, G3, Kila Tuzzi, Exército Português, Prolema, Hoto, Kila Tmoçã, Línea. Também, Nema, Kã, Inabá, Comandante Sira, Comandante Setor Sira, Mesa Eis Militares, Sertau, Prolema, Nenê, Hoto, Russo, Línea, Hã, Necessidade, Bót, Ato, Ita, Heta, Apoio, Se Líur. Discuti, discuti. Também. Nicolau, Russo, 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 União Soviética, Sira, Línea, Anessa, Lá Fó. Abá, China. China, mas, Nunei, Nunei, Hela. Abá, todo, Vietnam. Vietnam, deem, Ami, Iha, Barak. Ima, Garak, Maiho, La, Mai Lori. Depois, negu, Angola, Mozambique. Sir, diang, Kila, Denei. Depois, D, Portugal, Sa Johnny. Oh, Ima, Bahra, Deba. Barak tetepe, Sinaba, Ima, Nurehoto. Ne, Ma, Qum. Jose, Lopato, Nunei. Há,kraft Ngari Há, Latam, Atropa. Há, Sai, curso piloto. A gente não tem nada, não tem nada, não tem nada. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?